De verdade, cara, não existe coisa melhor do que sempre ser elogiado por conta de um bom perfume. Você tem noção disso, cara? Alguém sempre comentar que você tá muito cheiroso, é muito boa essa sensação, meu Deus do céu. E se você tiver a procura de um perfume que renda muitos elogios mesmo, presta atenção aqui nesse vídeo. Porque o perfume que eu vou apresentar pra você aqui hoje, cara, ele é tão cheiroso e tão fácil de usar que ultimamente, hoje, eu posso afirmar que ele é o meu número 1, é o perfume que eu mais uso disparado. Sempre que eu vou fazer alguma coisa e eu não tenho nenhum perfume pra testar, eu acabo usando ele porque eu sei que alguém vai me elogiar. E eu vou te explicar o porquê isso acontece nesse vídeo também, cara. Eu não vou só jogar a informação que, ó, esse daqui é meu perfume que rende elogios e pronto. Não, eu vou te explicar o porquê isso acontece. E além disso, eu também vou te ensinar a escolher um perfume pro dia a dia que sempre vai tá te rendendo elogios e que muito provavelmente, assim como esse que eu vou te mostrar aqui, vai se tornar o número 1 da sua coleção. Porque assim, cara, por mais que esse perfume seja muito bom pra mim, cada pessoa é uma pessoa. Então eu não posso te garantir que você usando esse perfume aqui, todo mundo vai te elogiar assim como acontece comigo. Mas pensando nisso, eu vou te ensinar a você escolher o seu também. Então fica nesse vídeo até o final porque eu vou te dar, além de tudo isso, 3 dicas que ninguém nunca deu pra você, cara. Ninguém nunca falou sobre isso que eu vou te falar aqui nesse vídeo. Pra você também tá escolhendo um perfume pro dia a dia que vá te rendendo elogios, assim como é esse daqui meu, beleza? Mas vamos lá, cara. Nesse perfume que eu vou te apresentar aqui agora, é um perfume inspirado. Ele é inspirado no Icon de Dan Hill. E assim, quem tem o Icon sabe o que eu tô falando. É um baita do perfume. Muito cheiroso mesmo. Um perfume assinatura pro dia a dia que passa muita sofisticação acima de tudo. E exclusividade também. Tanta exclusividade que você pode desconsiderar nesse perfume que eu vou te apresentar aqui como sendo um perfume inspirado. Porque pouquíssimas pessoas sentiram o Icon. E assim, menos pessoas ainda vão saber qual que é esse perfume que você vai estar usando. Esse que eu vou te apresentar nesse vídeo. E por mais que ele seja um inspirado, eu fico de cara com a qualidade desse perfume aqui, cara. Ele é muito bem feito. Ele é muito redondinho. Ele tem muita qualidade. Desde quando você sente ele na pele pelos primeiros momentos. E a naturalidade que ele tem de composição impressiona. É um perfume que não parece que é um perfume barato como ele é de fato. Ele é bem versátil. Ele é bem exclusivo. Ele é bem agradável também. É um perfume que agrada fácil o olfato alheio, cara. E ele possui uma performance muito boa pro tipo de perfume que ele é. Geralmente perfumes frescos como ele é não fixam tão bem. E não projetam tanto, cara. E isso faz com que ele se destaque muito na minha coleção. É um perfume pro dia a dia que aparece pras pessoas de fato. E eu gosto tanto dele assim porque eu acho sensacional a riqueza na construção do perfume. Esse perfume me faz sentir rico, mas não no sentido de que, nossa, eu tenho dinheiro. Mas sim no sentido de que, cara, eu tô usando algo que realmente tem qualidade. Verdadeiramente tem qualidade. E pra mim, que sou entusiasta da perfumaria, um perfume com qualidade é algo que faz muita diferença no final das contas, tá ligado? As características do cheiro dele também são sensacionais, cara. Ele traz um frescor aromático, meio mentolado. É um perfume que ele traz uma nuance verde, fresca, que chega a ser gélida na saída, junto com um acorde cítrico bem presente. Ele tem um cítrico aqui muito gostoso de sentir, cara. Que casa muito bem com esse frescor aromático, mentolado. E isso entra em contraste com uma nuance aquecida de cardamomo que esse perfume tem e uma base amadeirada couro. Então imagina um perfume que, ao mesmo tempo, ele é um perfume amadeirado, verde, tem musgo de carvalho, vetiver, com um toquezinho de couro e aquecido também por conta de um cardamomo. Só que, ao mesmo tempo, ele é verde. Ele é fresco, mentolado, leve. São duas nuances contrastantes que se chocam e fazem um perfume único, cara. Esse perfume me traz um senso de exclusividade e originalidade, assim, sensacional. Não parece um perfume comum. Não parece um perfume que você sente em toda esquina, sabe? É um perfume presente, daqueles que você sente a todo momento. Fácil de usar, fácil de agradar, tem uma excelente performance, enfim. Vou deixar as três dicas pra você aprender a escolher o seu perfume pro dia a dia, pro final. Porque agora eu preciso te falar mais do Aron, da Sacrato. Esse é o meu top 1 da coleção no momento. Esse é o meu perfume mais elogiado que, toda vez que eu uso, alguém comenta. E não é à toa que eu usei tudo isso dele, cara. Tá quase metade do frasco usado aqui, ó. Esse frasquinho de 50ml. E por que esse perfume me rende tantos elogios, cara? Por que esse perfume faz com que as pessoas me notem? Pelo simples fato de que eu me identifiquei com ele. É um perfume que, quando eu uso, eu me sinto muito bem, muito confiante. E perfume tem disso. Todo mundo tem um perfume que, quando passa, o peito até estufa, tá ligado? Fica pombom assim, sai andando todo confiante, todo pá e tal. Esse perfume, pra mim, hoje, é o Aron, da Sacrato. E junto ao fato dele me deixar confiante, junto ao fato dele ser um perfume que eu me identifiquei muito, justamente por ele transmitir uma personalidade próxima ao que eu quero passar pras pessoas, cara. Um perfume que seja mais formal, mas que não tem aquela vibe tiozão. Não tem aquela vibe de homem muito maduro. Ele é um perfume formal pra um cara mais jovem, entende? Ele é um perfume muito versátil também, então isso facilita muito o uso. Muitas pessoas não sabem usar um perfume certo no calor, cara. Muitas pessoas usam perfumes mais carregados, perfumes mais pesados. E quando as pessoas à sua volta sentem um perfume que se adequa ao contexto, que no caso é o calor, e um perfume que te deixa à vontade, cara, um perfume que te deixa confortável usando ele, mano, é elogio. O resultado disso é elogio. Use um perfume que se adequa ao contexto, igual, esse é um perfume versátil pro calor, é um perfume de estruturas aromáticas, tem um especiado fresco aqui também, ele tem uma base amadeirada mais verde, o que combina com frescor aromático. Ele passa elegância à casualidade, que é o que eu comunico pras pessoas hoje, é justamente essa elegância à casualidade. Isso faz com que eu me identifique muito com ele, cara. É um perfume que eu uso e eu penso, mano, isso daqui é o meu cheiro, é o meu perfume. E, por consequência, todo mundo que sente esse cheiro, elogia, fala que eu tô com um cheiro muito gostoso. Mas como que você também pode estar escolhendo um perfume desses, cara? Como que você pode estar escolhendo um arom aí da sua vida, que vai ser o perfume que todo mundo vai elogiar quando você usar? Vou falar sobre isso agora. Lembrando que se você ficou interessado em conhecer o arom, ele tá disponível no site da Sacrato, tá passando o site e o cupom de desconto aqui, cara. É um dos perfumes de mais qualidade que eu tenho na coleção. Inclusive, essa linha da Sacrato, já falei várias vezes, principalmente pro pessoal lá do meu Instagram. Se destaca muito, cara. A qualidade dos perfumes dessa linha da Sacrato aqui são bem acima da média, assim, de tudo. Eles são bem acima da média mesmo. Então, eu vou deixar o site e o cupom aqui. Também tem um decante lá no próprio site da Sacrato, caso você prefira conhecer através de um decante, beleza? Mas vamos lá. As três dicas pra que você também consiga escolher um perfume assinatura que vá te render muitos elogios no dia a dia, cara. A primeira dica é a seguinte. Os perfumes mais elogiados sempre vão ser aqueles perfumes que mais combinam com você, beleza? Então, ao invés de procurar perfumes que agradam as outras pessoas, procure por perfumes que te agradam antes de qualquer coisa. Porque quem sai procurando aí perfume pra agradar os outros é quem mais se frustra no final das contas, cara. Porque esse cara não transmite originalidade. Esse cara não transmite quem ele realmente é. E é necessário que você use o seu perfume como ferramenta pra passar pras pessoas quem você é de fato, tá ligado? O perfume é uma extensão da sua personalidade que vai chegar às pessoas de uma forma sensorial através do olfato. Assim como a forma que você se veste comunica pras pessoas quem você é através da visão. E o perfume através do olfato. Então, cara, esquece essa ideia de usar perfume pra agradar os outros. Vai usar aquilo lá que você gosta, aquilo que você se identifica. Porque cheiro por cheiro, se eu fosse falar sobre o cheiro do Aaron, que ia ser um perfume muito elogiado, eu não diria, cara. É um perfume diferente, é um perfume que foge do comum, é um perfume que as pessoas não estão habituadas a sentir. E é um perfume que, se fosse falar só sobre o perfume, eu não apostaria que ele seria tão elogiado como ele é quando eu uso ele. Mas, eu me identifico, eu me sinto confortável, eu gosto muito do cheiro, então as pessoas sentem essa harmonia entre o que eu sinto e o que o perfume representa. Isso é muito importante. E pra escolher um perfume que você potencialmente pode gostar, pega os perfumes que você mais gosta da sua coleção hoje, vê aí quais são as principais notas, os principais acordes, e busque por perfumes que se relacionam por perfumes que tenham características parecidas com esse perfume que você mais gosta, cara. Por exemplo, o Aaron, ele tem características muito parecidas com esse perfume aqui, ó. O 212 Men, de Carolina Herrera, não são parecidos de cheiro, mas muito daquela sensação fresca, verde, herbal, aromática que tá no 212, também tem aqui no Aaron, cara. Então sim, muito provavelmente eu já ia gostar desse perfume de qualquer forma, porque o 212 já me agrada bastante. A segunda dica é que, além de assistir os vídeos que os youtubers fazem, procure mais informações sobre os perfumes que te interessam, cara. Não sai só comprando perfume porque o YouTuber X falou que é um perfume brabo. Não faz isso, não funciona. Você vai se frustrar. A regra é que você se frustre, e não que você acerte em todas, entende? Então vê um perfume lá que o cara falou, te interessou? Pô, procura no site qual que é o briefing, quais são as notas, procura por mais informações nos comentários do próprio vídeo, cara. Nos comentários do Fragrantica também. Vê o que outras pessoas estão falando sobre esse perfume, antes de ser emocionado e comprar o perfume por impulso. Então dá uma controlada aí, pesquisa um pouco sobre o perfume, faz uma listinha e vê quais são os que tem a maior probabilidade de te agradar, beleza? E a terceira dica é, ao invés de você apostar direto no frasco de um perfume, pega o valor que você investiria no frasco e compra vários decantes diferentes. Aquele decante que fazia você sentir, cara, esse daqui foi feito pra mim, esse perfume aqui, mano, é o meu perfume, é o meu cheiro. Provavelmente vai ser o decante do perfume que vai te render mais elogios, assim como é o Aron pra mim. No meu caso, o Aron, dentre todos os perfumes que eu recebi da Sacrato, eu recebi 10 perfumes de uma vez, foi o que mais me impactou, foi o que mais me gerou boas sensações, foi o que fez eu sentir, cara, isso daqui é muito bom. E, por consequência, é o que mais me rende elogios. Entende a relação? Então, a não ser que você tenha grana pra comprar vários frascos de uma vez, pega o dinheiro que você ia gastar no frasco, compra os decantes, testa os perfumes certinho, vê aquele que mais te agrada. Depois, você vai lá e compra o frasco e seja feliz usando o seu perfume, porque, muito provavelmente, esse vai ser o perfume que mais vai te render elogios, beleza? Entendeu? Então é esse o vídeo, é nóis, tamo junto.